Oi, oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, porém bastante cansada, né? Como vocês sabem, como eu falei ontem pra vocês, hoje eu ia trabalhar um monte. Gente, eu parei não faz muito tempo, tá? E estou aqui pra fazer algumas previsões e pra falar algumas coisas bem importantes pra vocês, tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o pessoal que se atendeu comigo hoje, foi muito legal, todas as consultas de hoje foram incríveis, maravilhosas. E assim, gente, é tão bom, né? A gente partilhar a nossa energia com as pessoas, é tão maravilhoso, é tão incrível a gente poder desfrutar do amor das pessoas, né? Cada feedback que eu recebo, eu fico muito feliz. Hoje, que nem eu digo, estou ainda muito esgadeiada, mas amanhã eu quero me ajeitar maravilhosa e quero tirar umas fotinhos pra vocês. Eu falo brincando esgadeiada, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente fala só aquele coque básico no cabelo e bora atender, né? Até porque eu vou ir pra São Paulo, a gente vai ter um encontro, tá? E então, eu quero ir bem maravilhosa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de eu fazer algumas previsões, que é algumas previsões assim que estão latentes na minha cabeça. Inclusive, essas previsões que eu vou passar aqui são sobre política. Eu não me iria mais falar, porém é algo que tá muito latente na minha cabeça. E por mais que eu tente não falar, o espiritual está pedindo pra eu falar. Então, fiquem aí na live que eu vou falar pra vocês. Outra coisa. Gente, presta atenção em mim. Tem duas mil vagas ainda para entrar no grupo do WhatsApp. Ontem fechou mil vagas, tá? Hoje ainda sobrou duas mil vaguinhas. Então, se você quer participar... Ai, deixa eu vir pra cá. Deixa eu botar mais pra cá que deve ficar melhor pra mim, gente. Que eu tô com as minhas costas moídas de tanto atender. Vamos lá. Então, se você quer participar do grupo do WhatsApp, o que você vai fazer? Você vai clicar no link, tá? Você vai comprar o e-book, as mulheres vão com as águias. E o que você vai fazer? Você vai guardar o comprovante, tá? Não precisa mandar pra mim o comprovante. Você só vai mandar o comprovante depois... Daqui uns 30 dias, tá? Por quê? Porque daqui a 30 dias a gente tá criando 6 grupos, que vai ter mil e pouquinhas pessoas cada grupo, tá? E ali vai ter previsões, números pra vocês jogar, que eu sei que vocês amam demais. Apesar de ser algo que eu vou conversar sobre isso uma hora aí com vocês, né? E vai ter previsões, vai ter previsões inéditas só para o pessoal do grupo. E também para as pessoas normais que estão ali. Porque vocês sempre falam, Shai, tu só faz previsão para a famosa. Então, esses grupos aí, eles vão ser focados a terapias. Todo dia eu vou estar ali com vocês. Todo dia, tá? Gente, não perca essa oportunidade. Vale pra homem, vale pra mulher. E assim, olha que maravilha. Tu clicando ali, no e-book Mulheres Vão com as Águias, tu vai ter a tua carta da prosperidade, que já está no e-book, tu só precisa imprimir. Tu tem os números de bônus, além de tudo, tá? E assim, ó, gente, pensa que legal. Todo dia tu vai falar comigo. Todo santo dia. Tu vai, vocês vão amar. Tem duas mil vagas, gente. Aproveita, tá? E agora, eu quero fazer um acordo com o espiritual, tá? Quero fazer uma oração de profetização para quem está comprando e que vai entrar no grupo. Ai, credo, Shai, tu só reza para quem tem dinheiro. Hum, hum. Vocês estão muito enganadas. Vocês sabem que eu sempre estou aqui profetizando para as pessoas que não, tá? Que não tem, para que elas tenham. Então, pega o teu copo com água, vamos fazer essa energização para quem está comprando agora e que vai entrar no grupo depois. E para quem não tem também, para que possa ter, tá bom? Vamos lá? Vamos pedir assim. Senhor, eu faço um acordo com o espiritual nesta noite. Eu peço que todas essas pessoas tenham a oportunidade que estão aqui na live de poder entrar no grupo. Que através desse e-book, mulheres, homens voam com as águias, a multiplicação, a prosperidade, a fartura venha na vida de cada um. Que dentro de 15 dias, o milagre aconteça. Mas não para me vangloriar, mas para vangloriar a própria espiritualidade. Para que eles saibam que a nossa fé move montanhas. Eu profetizo milhões, 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 milhões na conta dessas pessoas. Não somente de dinheiro, mas que através desse dinheiro, dessa prosperidade, eles consigam ajudar outras pessoas. Eu profetizo que esse e-book, a pessoa ao clicar nesse e-book, ela vai ter grande prosperidade e grande resposta. Gente, tem uma pessoa aqui na live, eu não sei se é o que é que ela vai ganhar, tá? Se é alguma coisa do governo, do INSS, da justiça, eu não sei o que é essa herança. Eu vejo um valor de 313 mil reais. E eu vejo essa pessoa, ela vai contar inclusive esse testemunho no grupo, tá? Então, eu quero ver quem é essa pessoa. Essa pessoa, ela vai adquirir o e-book que eu já adquiriu. E simplesmente, ela vai, tá? É 313, 314. Vocês sabem que todas as vezes que eu falei sobre isso, ocorreu. Inclusive, todos os feedbacks eu postei. Eu lembro que teve uma de 56 mil que ganhou, a outra de 200 e pouquinho, tá? E essa aqui, gente, de 313 mil, não sei quem vai ser. Mas se vocês não me contar o feedback, eu quero passar tudo vocês no chinelo. Bonitas. Porque, sabe, gente, acontece isso e depois não me falam. E eu sei que acontece, porque eu sou vidente, né? Eu vejo. Então, assim, eu tenho certeza absoluta, mas absoluta mesmo. Se tu não tem fé, não precisa ter fé. Eu tenho fé por ti. Eu sou dessas. Eu profetizo na tua vida através desse e-book um milhão de reais. E tá decretado. Não, aliás, um milhão não é muito pouco, né, gente? Cinco milhões. Porque cinco também é um número milagroso. E eu tenho certeza, mas certeza, gente, que vocês vão sair daquele grupo assim, ó, tinindo. De maravilha. E eu fico muito braba, sabe por quê? Tem gente que fala assim, ó. Ai, eu não acredito nessas coisas. Ai, porque não sei o quê, não sei o quê. Acredita sim. Acredita sim, porque tu vai ver o milagre da tua vida. Eu profetizo uma casa nova, eu profetizo um carro novo, eu profetizo milhões na tua conta. Eu profetizo cinco milhões na tua conta através desse e-book. E ainda tu vai falar, eu comprei o e-book Mulheres Vão com as águias. Eu tenho certeza que tu não vai gastar o teu dinheiro em vão. Porque eu tenho pavor, gente. Eu tenho pavor de pessoa que engana os outros. E que não tem feedback e que nada ocorre. Eu tenho pavor. Por isso que eu sempre falava pra vocês assim, ó, que eu agradeço muito os cursos que eu fiz. E todos os cursos que eu fiz, que eu gastei, eu tive retorno. E as pessoas diziam assim, ai, não compra, porque aquele ali é não sei o quê. E eu comprava. E me dedicava. E ó, onde é que eu estou hoje? E eu tenho certeza absoluta, eu profetizo na tua vida. Eu profetizo, profetizo através desse e-book, assim ó, um milhão de coisas boas. Profetizo o teu amor de volta, profetizo a tua saúde restaurada, a cura da tua ansiedade, da tua depressão. Eu profetizo, você maravilhosa, você... Ah, e outra coisa, gente. Aprenda uma coisa comigo. Profetiza na vida das pessoas também. Profetiza na vida das pessoas também. Não queira só pra ti a fartura. Tem gente que é zoiudo, né? Que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho pavor de gente zoiuda. Eu tenho pavor de gente gananciosa. Nós temos que ter, nós temos que ter, tá? A nossa prosperidade, mas a gente tem que partilhar com o outro. Porque senão se torna luxúria e ganância. Eu, gente, se eu quisesse, eu poderia ter uma mansão gigantesca. Mas eu não, eu tenho meu apartamento de boa. Dei casa pra mais, deixa eu ver, pra quatro pessoas já. Entendeu? E o que que me faz feliz? Ver que as pessoas estão morando num lar. Entendeu? Isso me faz feliz. A felicidade do outro. E eu só... Eu sei que o que a mão direita fala, a esquerda não precisa saber. Mas eu estou falando pra vocês ver como é que eu sou. Eu poderia ser uma nojenta. Uma insuportável. Mas eu não sou. Porque eu fui pobre. Eu fui... Assim, eu superei a miserabilidade. E eu sei da dor das pessoas. Então eu profetizo. Mas assim, eu profetizo assim como uma flecha na tua vida. De coisas boas. A cura. Eu profetizo que tu vai dormir bem à noite. Eu profetizo que tu vai parar de tomar os teus remédios da depressão. Que tu vai te curar. Eu profetizo assim, ó. Que tu vai se sentir bem. Relaxada. Agradável. Eu profetizo na tua vida. Muitas coisas boas. Compra o teu e-book. Conta pra mim a diferença. E gente, imprimam essa carta. A carta que tem lá. Imprimam. Que essa carta tem que durar muitos e muitos anos na mão de vocês, tá? Gente, um segundo que eu vou desligar. E eu já volto pra fazer as previsões. Que eu tenho uma previsão bombástica. Ui! Pra passar pra vocês, tá? Lembrando que tem duas mil vagas ainda pra entrar no grupo do WhatsApp. É só clicar no Instro e guardar o comprovante. Daqui o mês eu te chamo. Tchau. Tchau.